A Conab divulgou no dia 12 de julho uma informação muito importante que o setor cafeiro do Brasil estava aguardando. O volume que o Brasil tinha de estoques de café em estoques privados na data do dia 31 de março deste ano, data que antecede o início oficial da safra 2017 do grão. Portanto, o volume mostra o quanto de café que o Brasil tinha em estoques privados ao fim da temporada 2016. O relatório mostra que o volume chega a 9.860.000 sacas de 60 quilos do grão. Volume esse que fica 27,5% abaixo do volume dos estoques privados de café do Brasil ao fim da safra 2015. Este volume se trata, além disso, do menor desde a safra 2012. É o que mostram estes dados da Conab, números que ela divulgou, portanto, neste mês de julho. Veja que ao fim da safra 2012 de café, o Brasil tinha em estoques privados, não governamentais, 8.410.000 sacas de 60 quilos do grão. Ao fim da safra 2013, esse volume cresceu para 11.830.000 sacas. Temporada 2014, estoques encerraram em 15.210.000 sacas de 60 quilos do grão. Safra 2015 fechou com 14.360.000 e safra 2016 com 13.590.000 sacas. Ao fim da safra 2016, começando a 2017, o Brasil tinha, portanto, 9.860.000 sacas de 60 quilos de café, sendo 90% da variedade arábica e 10% da variedade conilon. Esse relatório mostra também aonde que todo esse café do Brasil estava estocado na data 31 de março. O estado de Minas Gerais detém da maior quantidade deste produto. De acordo com os números, responde por 76% de todo esse café estocado em armazéns privados. O Espírito Santo aparece em segundo lugar com 7% e o estado de São Paulo com 6,2%. Olha, chama atenção que esses dados apresentados tomam como base os números divulgados espontaneamente por produtores rurais do país. Dos cerca de 1.490 boletins expedidos para serem preenchidos, apenas 38% foram preenchidos e entregues devidamente à Conab. E aí E aí